Eu apresentei como presidente nacional do PSDB um projeto que transforma o Bolsa Família em um programa de Estado. Ele, portanto, a partir da aprovação deste projeto, deixa de ser programa de governo, e muito menos de um partido político, como a propaganda oficial gosta de fazer parecer. O Bolsa Família é necessário para a parcela importante da população. Seu embrião, seu início se deu no governo do presidente Fernando Henrique, com o Bolsa de Alimentação, o Bolsa Escolha e o Vale Gás, que foram unificados e depois ampliados, mas nós temos que acabar com o terrorismo de toda a véspera de eleição, terrorismo irresponsável de alguns que dizem que se o partido do governo não vencer as eleições, vai acabar o programa. Agora não tem mais espaço para isso. O Bolsa Família é um programa de Estado, independente do partido político que vencer as eleições, ele vai continuar. E o que nós do PSDB queremos é ampliá-lo, criar novas etapas, estimular aqueles que recebem o Bolsa Família a se integrarem ao mercado de trabalho. Estou propondo, por exemplo, que os pais de família que conseguirem o emprego de carteira assinada continuem por seis meses recebendo o Bolsa Família, para que não tenham o temor de amanhã não se darem bem no emprego e não conseguirem retornar ao Bolsa Família. Queremos um acompanhamento maior das crianças que, por exemplo, hoje estão abandonadas pelo programa. Duas milhões de crianças não são avaliadas pelo Bolsa Família. Um milhão e meio não estão tendo a frequência escolar necessária. Portanto, há muito o que se fazer, nós queremos novas etapas, nós queremos novos programas, mas ao transformarmos o programa Bolsa Família em um programa de Estado, não há mais espaço para a angústia e a preocupação de todos aqueles que justamente recebem esse programa e são atemorizados pelo projeto eleitoral do partido do governo. A partir de agora, pela iniciativa do PSDB, o Bolsa Família é um programa de Estado, que vencer as eleições independente do partido vai continuar com o programa. A partir de agora, pela iniciativa do PSDB, o Bolsa Família é um programa de Estado,